Basicamente o objetivo do grupo, que não tem assinante, o cara usa o nome de uma canção norte-americana, alguma coisa assim, e diz lá que o negócio é desrespeitar. Traduzindo em miúdo, esse grupo reabre Maringá e defende a desobediência civil. Desobediência civil é crime, é não respeitar a lei, não respeitar o decreto, é transformar tudo em anarquia, em bagunça. Você colocar em risco não só a saúde, mas a própria segurança física das pessoas. Então é uma coisa, até estão usando imagens de gente vestindo o uniforme da Pugustlã. O que você vai imaginar? É imaginar que tem gente doida por trás disso. E repito o que eu falei ontem, a pessoa é macha para dizer que vai desrespeitar a lei, mas não é macha o suficiente para botar o nome, assina, porque isso é crime. E o Ministério Público, até onde eu sei, a própria polícia já estão atrás do pessoal que está por trás desse grupo. Isso é altamente criminoso, está pregando a desobediência civil. E é uma reação, e agora até me desculpa falar a respeito de algo que o Neto, o Luiz Neto, falou agora há pouco. Ah, que mostra que o povo está brabo. Não, isso aqui são alguns doidos. Isso aqui não representa a maioria. São pessoas que não têm a cabeça no lugar, não sabem escrever, não sabem interpretar texto. Devem ter dado muito trabalho para as suas professoras quando estavam na escola, porque empresário que cai em fake news de outro empresário, empresário que é mal informado, não sabe que o prefeito está despachando na casa dele faz semanas, um cara desse não tem que ficar com estabelecimento aberto mesmo. O mínimo que eu tinha que fazer é dar exemplo, é ser informado. Quando o empresário de Maringá cai em fake news e vai na prefeitura, no ambiente, todo mundo está sabendo que está alterado por conta da pandemia, por conta dos decretos, aí isso não dá para exigir. Mas volto a falar de novo. Trata-se de um grupo pequeno. Isso não representa a maioria, tanto do empresariado quanto da população. O pessoal empresariado e população pensa mais na pele, que é aquele negócio chamado autoproteção. Você se proteger. Ninguém quer morrer. Se você passar fome, você vai atrás, você se vira. Mas ninguém quer morrer. Então, reabrir o coberto. Desrespeitando leis é algo completamente reprovável.